Essa é parte de Kernambeck, Boulinangara, mas eu tenho que dizer assim que não tem uma reunião de época com outro lugar, com o seguro, mas eu tenho espaço para rir a palavra, mas eu não tenho a superar o que eu tenho a superar com a nossa legislação em Veslach. Esta é a nossa família. Boa ajuda a nós, mas siga tratando-nos com respeito, siga respeitando a nossa autonomia e autoridade que o governo e o parlamento de nosso país têm. Não precisa de minar isso, não precisa de qualquer autoridade que nós adquirimos desde 1986. Ou seja, nós temos a exigência de minar isso. Então, isso é inacessível. Não tem um de minha palavra para não superar isso. E também, uma coisa que nós estamos superando, nós estamos trabalhando muito tempo para o que trata de parte de colonialismo, de Slaver-Naver-Laden, então nós indicamos, não somente durante a reunião plenária, o caminho com a prensa e o povo tem acesso na dia, mas também tem um grupo antigo que nós estamos dizendo que o sentimento que temos com o colonialismo até com o dia de Aue, está seguindo um rol. Um rol de uma decisão que nós vamos tomar, um rol de um olhar para nós como isla, mas sempre que nós estamos em isla autônoma do reino, a Holanda está que é o país mais grande. Nós não estamos descartando, mas nós estamos em islação de que nós estamos em islação de que trata outro que guarda e respeito. Então, isso é uma coisa que nós estamos em islação de pedir, e nós estamos em islação de que nós estamos em quebra, um círculo vistoso, que cada viaja está bem com a forma de imponir, e não dialogar. Isso é uma coisa que nós estamos em islação de que é. Então, isso é uma coisa que nós estamos em islação de que é. para cada viaja repetir, repetir, repetir. E se bem cada viaja cara na novo, nossa coisa trobe cada viaja na começo. Isso é uma coisa que nós estamos em islação de que é um handicap. Mas como parlamentar, sempre nos superar e isso que nós queremos, vamos tratar com respeito e guardar.